Categorias Master A e B Bado que voltou do Campeonato Brasileiro Especialmente para a prova E todos os outros ciclistas Juntos, Juliano Hac Clayton, Emerson Juliano e os outros dois Eu desconheço E Kurkeviks Vem na bota Perseguindo e aqui vem outro pelotão Muito próximo Os ciclistas estão Próximos da liderança Então ainda tem muita disputa Na categoria Master Bora Pelotão Master A1 e A2 Estamos completando A primeira das 4 voltas Que os ciclistas Darão neste circuito Chegarão Chegada Mássica e paralelo Está ali o grupo da frente Será que Márcio irá conseguir Encostar nos líderes? E aqui estamos com os líderes da prova Master Primeiros ciclistas da categoria Pelotão Pelotão já Poucos ciclistas A torcida Está vibrante E aqui ó E muito bonito Para a prática do ciclista Lá na frente vem Thaís de Benato Primeira ciclista da categoria Elite de menino Que vem Juliano Olha só Primeiros ciclistas da categoria Master A1 A2 B2 São ciclistas De idade A partir de 30 anos Treino de confeta Vamos pelo Brasil Vai atrás Aqui vamos atrás A1 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 Líder da categoria FEMENINA Cuidado ali A lombada Acompanhamos os ciclistas Da categoria Master Aqui está a disputa Valendo título Uma das melhores ciclistas Do país E nós também Este pelotão Começa a alcançar ciclistas Da categoria Elite A base Esses garotos Estão Muito Fortes Logo Nós cruzaremos Com a liga Desta categoria A catequia A 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 Vai descendo pra trás aqui Segura, segura, segura Eita Primeiros colocados vem Cruzamos com Carlos Manarelli, já na liderança Da categoria Elite Isolada, cada vez mais líder Manarelli Vamos ver como vem A categoria Elite e agora nós estamos Acompanhando a categoria Master Onde os ciclistas estão Disputando a prova Você vai vendo os números diferentes Cada numeração É uma categoria Números mais baixos Até Números 30 São os ciclistas da categoria Elite Aqui nós vemos o número 71 Números 115 São as categorias da Master Então aqui tem alguns ciclistas que não são da mesma categoria Isso é bom Guilherme Portugal vem em segundo lugar Neste momento Aqui vem o pelotão dos ciclistas perseguidores Este é o Pimentel que vinha no mesmo ritmo Já não é mais pertencente do grupo Pode ter sido algum puro Algum problema mecânico Que o tirou Está jogado Pois estava muito bem Agora descemos aqui Segue na perseguição Muitos ciclistas A prova ainda está aberta Na categoria Master Que é a categoria Elite Muito dificilmente nós teremos alguma alteração Os ciclistas muito experientes Sabem exatamente o traçado que devem fazer Para não se comprometerem nesta prova É uma prova que requer habilidade dos ciclistas Atenção Muita destreza Para que siga realizar as curvas E seguir este grupo Aqui vem o primeiro grupo de pelotão Master Eles estão numa disputa emocionante Aqui vem os perseguidores Estão a menos de um minuto Dos líderes Master E lá vem a Thaís E aqui vem o segundo grupo Perseguindo os líderes A menos de um minuto Bora, bora que dá A Thaís vem com uma distância considerável Para a segunda colocada Isabela E aqui vem o Marco Saruati lutador Buscando reconectar no grupo E como é carinhosamente conhecido É um ciclista que não se dá por vencida E luta até o final Nós temos um grupo de perseguidor Seguidor da categoria Master Aqui também são várias categorias São ciclistas separados Mas que todos disputam várias qualificações Nós temos ciclistas buscando recortar a diferença A diferença de quase um minuto Para os líderes do pelotão Master Ainda tem muita prova pela frente Se organizar é possível encostar lá na frente As principais equipes da cidade de Curitiba Agora começa a tomar distância São ciclistas que estão aproveitando o carro O grupo está se reconectando novamente Vai passar um trecho de paralelo Os ciclistas que já tem E já conhecem a cidade A estrada Acabam passando pelo Pela lateral E é ataque em cima de ataque Juliano Hac está tentando Abrir a diferença Dos outros competidores aqui Nós estamos acompanhando a categoria Master E temos quatro ciclistas Cinco ciclistas Nas primeiras posições São ciclistas a partir de 30 anos Estão disputando a vitória e o prêmio neste dia São quatro categorias nessa disputa Então nós acompanhamos os líderes das categorias neste momento É um ritmo muito forte Nós estamos a 35 por hora subindo meus amigos Pode parecer fácil aí de casa Mas é realmente muito sofrido Juliano Hac Leitam o Vandré também Vado Segue firme Vindo de Brasília Do Campeonato Brasileiro Um esforço tremendo Para estar participando desta prova Voltando, chegando As duas da manhã Estão presentes conosco aqui Prestigiando este evento Nós vamos com os líderes das categorias E eles vão se revezando Ainda tem mais duas voltas Completando a terceira Eles estão indo para completar a terceira volta E aí saberemos quem será o campeão das categorias Aqui é um momento muito importante Eles vão revezando Buscando abrir a diferença para os ciclistas que vêm detrás das suas categorias E tentando conquistar esta vitória Um momento muito importante É que nós vamos passar agora No paralelo da Campininha Se liga na velocidade Que estes caras estão andando 60 por hora É 60 por hora Você está no seu carro A 60 por hora Então você está vendo Que eles estão andando A esta velocidade Neste momento Você vê que eles acabam Usando toda a pista Quando é possível E quando se tem a tangência necessária Para fazer este movimento Que ciclistas Estão assistindo a prova Muita gente nessa pista Neste dia de hoje Nós iremos passar No lado oposto Da largada Temos ciclistas Da categoria estreante ainda Na prova E nós vamos Para Completar a terceira volta Da categoria Master A Edith já completou Três voltas Ou está muito próximo De completar A terceira volta Olhando que a categoria Feminina Também são quatro voltas E nós estamos acompanhando Master Mergulhando Mais uma decida importante Eles que tem Muita habilidade E são ciclistas Com muita experiência E são muito jovens Usamos com Panarelli Que está indo Para completar Na terceira volta Liderando A prova Neste momento De ponta a ponta Para os ciclistas Da categoria N Nós acompanhamos A categoria Master Juliano Hac Ciclista Lume Tata Rude Ciclismo Ciclista jovem Sempre cheio De disposição Ciclista que Foi criado No motovike Neste momento Vem liderando O grupo De cinco ciclistas Eles que Descem Com contabilidade Muita destreza Neste exato momento As subbikes Usando A tangência De toda pista Disponível Para eles E parece que Está começando A ser de defesa Se pinjando Na destino Que deve ter Desenvolvido Olha só A curva agora E vem Uma subida Será que Será suficiente Para ele Criar uma diferença Neste mundo Ou será que Os ciclistas Vão Gastar a energia Para encostar nele Na subida Juliano Segue tentando Abrir Uma fuga Para vencer Destacado Quem vem perseguindo O ciclistas Na categoria Elite Olha só O momento De muita força Reiton Vandré Assuma Perseguição A guia No hack São ciclistas De categorias Distintas Mas Que ninguém Deixa chegar Na frente De ninguém Aqui é força Até o final Não tem essa De deixar Que ele é meu amigo Que vai fazer Força Nós vemos Os 5 primeiros Colocados Os 5 primeiros Colocados Da categoria Master E a Master Engloba ciclistas A partir dos 30 anos 30 a 34 A Master A1 Master A2 Dos 35 Aos 39 Master B1 Dos 30 Dos 40 Aos 44 E a Master B2 Dos 45 Aos 49 Que nós cruzamos Com Guilherme Portugal Segundo colocado Da categoria Elite Ciclista Jovem também Fazendo Muita força Para manter A sua posição Nos estados Próximos De cruzar Com o terceiro Colocado Da categoria Elite Que é Marco Pilato Nós seguimos Aqui Vendo Os ciclistas Buscando Cidade Cada vez Mais próximos No pódio Lembrando que O prêmio Para o primeiro Ciclista Na categoria Elite É mil reais Seiscentos E quatrocentos reais Muito bonito O grupo Segue revezando Segue muito próximo E compacto Até o final O lado Vem Muito próximo Já reconectando Usando a sua estratégia Aqui nós temos O quarto Quinto E sexto Colocado Das categorias Elite Vamos Acompanhar Mais um pouquinho Estes ciclistas Aqui Estão Com todo O seu Ritmo Estão liderando A prova Da categoria Master Mas a prova Ela não tem fim Até Que se cruze A linha de chegada E receba a bandeirada Então Todas as categorias Seguem fazendo Muita força Independente Se está no primeiro grupo Ou não O importante É Colocar O seu Melhor Sua melhor Performance Muito bem Muito parabéns É para isso Que temos a categoria Estreante Para aprendermos E para Curtirmos Este mundo Que é o ciclismo Esta família Este esporte Magnífico Que nos faz Gastar Ao máximo As nossas energias São quatro ciclistas Na categoria Master Um ciclista Da categoria Elite Que está acompanhando E o ritmo Está sendo Muito forte Nós estamos A 40 por hora E este Trecho É subindo A gente pega O segundo grupo Agora Olha só O grupo Segue compacto Todo mundo sofrendo Todo mundo Fazendo Muita força E aí Veio o segundo Pelotão Da categoria Master Vamos acompanhar Ele Neste momento Os ciclistas Estão A mais de um minuto Aqui é o segundo Aqui é o segundo grupo Master Aqui vale Podium Aqui vale Medalha Aqui também Vale Muita disputa Ainda Os ciclistas Estão Retomando O ritmo Segura aqui Atrás deles E temos ciclistas Da categoria Master E também Sub-30 Ciclistas Da categoria Elite Então é um grupo Muito grande Mas a disputa Principal Neste pelotão É a disputa Da categoria Master A1 A2 B1 B2 Os ciclistas Estrelantes Ainda Seguem na pista Prontos A completar A sua prova Magnífica Prova de estreia Os ciclistas Estão Seguindo Num ritmo De 25 km Por hora Que também É um ritmo Muito rápido Muito duro O pelotão Completo É um pelotão Muito grande É um pelotão Que vem fazendo Muita força Para perseguir Os líderes Das categorias Mas aqui vale Podium Aqui vale Medalha E aqui vale Dinheiro E você está vendo Marcio Com o Kevix Fazendo as contas Com o seu prêmio O que ele vai comprar Emerson também Emerson está só Maquinando Que horas Que irá atacar Os ciclistas Muito bem São Paulo Prestigiando O primeiro O primeiro aqui Olha só A categoria Da O segundo É muito bonito O ciclistas Do Strava Liderando o grupo Muitos ciclistas Aqui Sub-30 Ciclistas Categoria Elite Todos eles Estão No mesmo Pelotão Atenção Sempre Atenção Nas curvas E nas retomadas Do Pelotão Se acompanhar Aqui Seguimos Olha só A habilidade Tomando Sem as mãos Muito bom Olha só As ruivas Desses meninos Dominando Essas bicicletas Como ninguém Se liga na paisagem Olha o laguinho Lá no Ness Taís Líder Da categoria Elite Também Vem Liderando Muito bem A Ciclista Da Ciclista Antes Pessoal Aqui O ritmo Segue Forte Temos os ciclistas Mantendo Tem muito ciclista Que está Buscando Se manter Tem ciclista Que está Se poupando Porque também Estrategicamente Já tem um ciclista Da sua equipe Na fuga Principal Então No ciclismo Nós temos que entender Que existem Muito mais coisa Do que apenas Fazer força São momentos De estratégias Como fazer força Quando fazer força E por que fazer força E Everson Everson vem te dando ritmo Deiro Dando abrir Uma fuga Everson Seguir está muito experiente Mas não vai ter moleza Estão passando ciclistas Estão passando ciclistas Da categoria Elite E é um ritmo Muito bacana Muito forte E o que acontece É um ritmo Do pato Que está lá na frente E se conseguiu abrir Uma diferença Importante E o pelotão Parece Então Reagiu Pode ficar atrás Fica atrás Do grupeto Aqui Que a gente pega Eles passando E depois a gente segue Daí acho que a gente vai com Os Elite Estamos entrando Na última volta Desta disputa Agora Os ciclistas Estão Passando Na linha de chegada Na próxima Reta Na próxima vez Que eles passarem É a chegada É a hora Que decide Que lugar Você fez Como você ficou E a Everson Já está lá na frente Saindo do paralelo Tem muita Desta prova Ainda temos 15 quilômetros Para discutir Desta prova Para ver O que irá acontecer Até só Que os ciclistas Passam no paralelo É um ritmo Que acaba Sendo minado Por cada subida Que nós passamos Neste circuito É um circuito duro É um circuito Que vai Trazendo a zona Para quem está Preparado E quem não Está preparado Esse é um momento Super importante Os ciclistas Muitos Acabam calculando Como que está A prova Lá na frente Sabendo Quais são os números Que estão lá na frente Quem não está Por isso Existe Toda a estratégia Que os ciclistas Acabam Tendo E usando Para permanecer Na prova Estamos aqui Para os ciclistas Estão buscando Conquistar o seu código E o seu momento de glória Nós acompanhamos a chegada Das categorias Master A1 B1 A2 E B2 E um ataque Pela esquerda Acelerando Acelerando O ritmo Três ciclistas Da categoria Master Para decidir A prova Estão na frente Esses dois ciclistas São da categoria Elite Os três primeiros Colocados Estão aqui E vem Para o sprint Será Que quem Irá vencer Estamos a menos De 600 metros Da chegada Ciclista Número 64 91 E 71 São ciclistas De Muita experiência Prontos Para disputar A vitória De final Desta prova Aqui nós vamos ver O que vai acontecer Será que Teremos um ataque Será que Temos um sprint Ou O que está acontecendo Neste exato momento Parece que Teremos um ataque Ou não São ciclistas E Juliano O ataque Está atacando Pela direita Muito bem Muito rápido O ciclista Vai vencer a prova Mas é da sua Categoria Juliano Para vencer a prova Neste momento Primeiro colocado Aqui vem O ciclista Na colocação Na colocação Da prova Os ciclistas Estão se encaminhando Para o final Desta prova Muito bem É o final De competição Muito bacana Teremos um sprint Ou teremos O que? Teremos um ataque Os ciclistas Estão prontos Para finalizar Para finalizar a prova Estudando Um ao outro Os ciclistas Se conhecem Os ciclistas Estão Pensando O que está passando Na cabeça Desse cara O que eu vou fazer Para ganhar dele Este é o pensamento Dos ciclistas Que estão Disputando O pódium Neste final De prova Agora chegando Para A Bandeirada Final Eles estão Nós temos Dois Quatrocentos Seis ciclistas Da categoria Master Este é o piloto São ciclistas Que estão Disputando Uma vitória E disputando Um lugar No pódio final Desta competição Aqui em Quatro barras No Paranel São ciclistas Da categoria Master A1 A2 B1 B2 São ciclistas Para conquistar Uma vitória Ou conquistar Um lugar No pódio Mas para isso É preciso Um sprint Um movimento Um ataque Ou não Ou será Apenas chegar Se você sabe Quais são Os seus adversários Se estão Na frente Ou não Um ataque De Eberson Eberson Saindo Da direita A reação Márcio Dorkvix Júnior Também reagindo A reação A reação Os negros Estão Buscando Eberson Já tinha Até lá E a taxa Pela equipe Pelas equipes Que ele Deu um ataque Certeiro Será que vai Conquestar A vitória Desta categoria Este final Eletrizante Agora vem Fazendo Máximo De força Neste Final De prova No paralelo E será Que passaram Éberson No paralelo Trava Acaba Travando Os ciclistas Parabéns 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 Galera Parabéns Parabéns E aí